Olá a todos, estou aqui para falar da Empire Options, a plataforma mais segura de investimentos internacionais. Estou aqui para falar, cuidado com o seu dinheiro se vierem de oferecer a Empire Options. É tudo uma grande mentira, tudo uma grande enganação. Na hora de eles te oferecerem o serviço, na hora de eles te oferecerem para você depositar o seu dinheiro na Empire Options, a primeira pergunta que você faz, e aí, como é que eu retiro o dinheiro depois? Eles te respondem com a maior facilidade, que é só você pedir que em 5 dias o dinheiro volta para o seu cartão de crédito ou para a sua conta, no Paypal ou no Netreder, etc. E isso é uma grande mentira, uma grande enganação, são verdadeiros estalionatários essa Empire Options. Porque você deposita o seu dinheiro lá, e na hora que você quer retirar, eles criam milhões de dificuldades para você não tirar o dinheiro. O seu dinheiro fica literalmente retido com a Empire Options. Eles roubam o seu dinheiro. Eu depositei lá quase 3 mil dólares, e agora está uma dificuldade tremenda, depois de ter feito todos os requisitos que eles querem para poder tirar o dinheiro, que demorou muito, eles te dizem, ah, você só pode tirar 500 dólares por mês com 30 dólares de taxa, quer dizer, você vai receber 470 dólares no teu cartão de crédito, mais IOF, etc., você perde o seu dinheiro, né? Então, cuidado, compartilhem esse vídeo, avisem seus amigos, quem for investidor, não apliquem na Empire Options. Este é o meu alerta, me chamo Marco, e estou aqui para alertar sobre a Empire Options, que é uma grande mentira. É isso aí.